Marisola News Música para todos Tudo que eu cuspo em money tipo 1 até M Vou parar de andar com APM Porque o puto tá ficando intenso Nele toca o Mazak, gaja gemo Transferências loucas no meu pai Mas não confunda isso no meu pai Pensa mesmo que o puto tá maluco Até puxar o Rully no Dubai Gaja até parece o vosso pai Ela disse que não curtiu da tropa Mas muda da opinião quando cai Porque essa fama toda não me assusta A vida é injusta Então não pergunte quanto é que isso custa Esses magalas falam ué de mim Mas eu quero esse man e não quero dormir Esses negais são uma nova de boca Mãe nunca me toca, não chegam a mim Eu tô a visver de cima Vocês vão ter que se matar pra chegarem aqui Eu tô a ser procurado São niggas e ross que só querem ver o nosso fim Então não pergunte quanto é que isso custa Criado no meio dos lobos Se eu quiser niggas eu vou a busca Visão tava um pouco fusca Olhei diretamente pra essa luz e esqueci que ela ofusca Mano eu já não sei quem é quem Muitos niggas não querem o nosso bem Eu já não posso confiar em ninguém Então eu quero essa nota de cem E avisem eu madafocas que enquanto estivemos aqui Nós mandamos no game Esses magalas falam ué de mim Mas eu quero esse man e não quero dormir Esses negais são uma nova de boca Mãe nunca me toca, não chegam a mim Eu tô a visver de cima Vocês vão ter que se matar pra chegarem aqui Eu tô a ser procurado São niggas e ross que só querem ver o nosso fim Eu tô a visver de cima Eu tô a visver de cima